Transcrição e Legendas Pedro Negri Quero me envolver nesse som, e viajar, nos acordes tropicais, nessa música, falando da cor, falando de amor, mantendo a chama acesa, minha alma é guerreira, eu canto a beleza, e as coisas da natureza, então... Caia na gandaia, ea! Caia na gandaia, ea! Caia na gandaia, ea! Caia na gandaia, quero me envolver nesse som, e viajar, nos acordes tropicais, nessa música... Caldas Oi! Eu tô aqui, tô com Tudo! Porque eu tô com Deus, é claro Bacana presença do jeitinho que você gosta Nossa Santa Cruz FM, gente Chegando com o nosso Gandai, Gandai, Gandai A geral Saia, nossa, saia Saia, nossa, saia Nesse som Viajar Nos acordes tropicais Nessa música Falando De amor Mantendo a chama acesa Minha alma é guerreira Eu canto a beleza E as coisas da natureza Então Caia na gandaia 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 É o nosso Gandai, Gandai a geral Aqui na Santa Cruz FM Dez horas, quinze minutinhos Vamos chegando Nesse domingo Onde nós vamos ter um papo aqui Daqui a pouquinho com Gilson Babilônia Você já sabe disso Já anunciamos Já divulgamos aí Já entramos aqui Daqui a pouco Ele deve estar chegando por aí Para bater esse papo Também ao vivaz com a gente Aqui Pela nossa Santa Cruz FM E também vamos estar Com ele aqui Com a galera que já está ali Acessando o nosso Instagram E você também pode acessar Silvio Caldas Radialista E aí vai ver E ouvir A gente nesse papo Gilson Babilônia Compositor Juntamente com outros parceiros E inúmeros sucessos Que você vai conferir aqui hoje Vai saber dessa história Vai conferir tudo com a gente aqui Enquanto isso A gente vai curtindo Algumas músicas aí Que ele compôs Como essa aí Empurra, empurra Coivete Ele chega já Vamos lá Melhor ainda é pular no meio do povo Tá um empurra Aqui Mas tá gostoso Empurra, empurra Aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança balsa Aqui se dança turiste, cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Aqui se dança valsa, aqui se dança turiste, cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Oi, 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 deram pisão no meu pé, não quero saber quem foi Oi, 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 deram pisão no meu pé, não quero saber quem foi Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou E embalou, embala, embalou Então empurra, empurra aqui, mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do fogo Melhor ainda é pular no meio do fogo, tá um empurro, empurro aqui, tá o quê? Mas tá gostoso! Então empurro, empurro aqui, mas tá gostoso! Melhor ainda é pular no meio do fogo, melhor ainda é pular no meio do fogo. Aqui se dança falsa, aqui se dança turiste, cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste. Aqui se dança falsa, aqui se dança turiste, cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste. Ré, se bora! Oi, 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 deram prisão no meu pé, não quero saber quem foi Embalou, embala, embalou, não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não parou Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Embalou, embalou É, jogador, tô no meio da galera Tô feliz, simbora Oi, oi, oi Deram pisão no meu pé Não quero saber quem foi Oi, oi, oi Deram pisão no meu pé Nem quero saber quem foi Nem quero saber quem foi Beleza, beleza Gilson já chegou aí Chegou aí Vou chamar ele agora pra bater esse papo com a gente Gilson Babilônia, segura aí, segura aí Toda vez que você se vai em meu suor Fico feliz que até perco a cabeça Meus olhos se tem prazer e brilham como o sol Por isso meu bem não desapareça Sinto a cor da tua alegria É fumando o meu coração No brilho da luz eu visto a fantasia Pra cantar contente essa canção Agora é pra valer Confesso que o meu xodó nasceu só pra você Agora é pra valer Confesso que o meu xodó nasceu só pra você Pra balar A estrutura do amor Pra balar Seja como for Pra balar Pra balar Isso aí com a voz do Saulo Banda Eva Que também Composição do Gilson Essa aí com a Lainha Ele já chegou aqui hoje Pra convidar agora Aí Aí Gilson Chega mais Chega mais E aí meu irmão Bom dia Gilson Babilônia Quanto tempo Cadê ele Você tá falando aí Beleza Tá bom aí o som Pera aí Pera aí Aqui na rádio Tocou esse probleminha de novo Tive assim com o Jefinho Aqui eu tô te ouvindo no Instagram Mas aí na rádio Aqui não chegou Pera aí Vai chegar Agora Chegou agora Gilson Rapaz Que isso Infelizmente Teve Infelizmente Por conta Dessa situação toda É que a gente Acaba se encontrando Não era pra ser assim Só Pelas lives Quanto tempo Gente Gilson Eu vou passar Vamos passar um pouquinho Porque As coisas O tempo Realmente faz muito tempo Aí Tem gente que lembra ainda De você Alguns ontem É Bambaré Mas tem gente que não lembra Mas vamos lá Vamos buscar Quem é Começo Quem é Gilson Babilônia Você é de onde Eu sou Naturalizado De Salvador Nasci no bairro Da Liberdade Liberdade Muito bem O pessoal Vejo pro pessoal Da Liberdade Certo Aí Como foi que você Começou Introduzindo o mundo Da música Como Eu já tocava Acabatinho Sim Meu pai é músico Ele já tem Tinha um da Bahia Certo Eu tinha que fazer A flor da lanjeira Alô Bahia E aí Já tá na veia Já tá no sangue Tá no sangue Desde os 3 anos de idade Na verdade Que eu via meu pai Gravando Compondo E me interessei Desde pequeno Muito bom Aos 12 Comecei a tocar violão E não parei Vale Aí Já foi Começou então Com esse mundo Mas você Tocava E como foi Essa inspiração Começou Foi uma coisa natural Alguém te incentivou A compor As composições Como é que começaram A surgir As composições Foi natural mesmo Uma coisa natural Dei de dentro Eu acho que já nasci Compositor Você estava A gente 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 Isso mesmo Isso mesmo Começou a compor Logo cedo mesmo também? Sim Assim que meu pai Os pais são separados Assim que meu pai Saiu de casa Eu tinha 12 anos de idade E saiu a primeira composição E assim Bem forte Uma composição De partida Assim que não é legal Mas é bom E é uma sofrência Mas graças a Deus Daí não parei mais Você lembra Qual foi a primeira música Que você abiscou aí? Rapaz É aqui Volte pra casa Meu pai Volte pra casa Meu pai Volte pra mim Volte pra aqui Tenho o amor Minha mãe Meus irmãos E minha namorada Mas sei que Sem teu amor Minha vida Não vale nada É um refrão Volte pra casa Meu pai Aos 12 anos Aos 12 anos Muito bom Muito bom Rapaz Olha Jota Terveira E Merical Jota Jota Que Eu falei Jota Preciso falar com Babilônia Rapaz Pelo amor de Deus Os caras sumiram Eles Eu tenho aqui Contato com Babilônia Vamos agilizar E agilizou Esse papo aqui com a gente Jota e a Meira Que estão ligadinhos aí Vendo a gente Você também pode ver Você que está me ouvindo em casa Através da Santa Cruz Pode entrar no Instagram Seu Rio Caldas Radialista Pronto E você vai ver Eu e o Gilson Babilônia Esse grande compositor Na nossa música popular brasileira Em especial Na nossa Bahia Nossa Xé Esse homem aí Tem sucessos inúmeros Que você vai conferir já Mas Vamos mais um pouquinho Da sua história aí No início Babilônia Essa daí Você já mostrou aí Mas aí Teve um período Aí que vem Você falou Bambaréu Tem um período Que você veio Ficar aqui em Cruz Formou banda E forró O que foi que te levou Naquela época A fazer A estar aqui com a gente Fazendo a Bambaréu Que ano Que ano foi ali? Rapaz Ali foi 90 e bolinha 90 e bolinha E aí? 99 Mil por aí 99 99 99 para 2000 Você já estava com inúmeros Os sucessos aí Já despontando Mas Vamos aí Você queria Você Vou fazer O Lá com a Bambaréu Fazer o forró Vem fazer o forró Com a galera aqui O que me levou aí Cruz das Almas Foi Roberto O baixista da banda Fazia Agronomia Engenharia Na Na escola de agronomia Certo Incluído E Como ele Tinha Ele é Residente Tinha pouco tempo De vir para Salvador Chegando Galera Vamos falar Porque lá É um espaço Você vai conhecer Como A gente nova Vamos ter um espaço Narrado lá Mas aí Conhecemos J. Silveira E A coisa foi Daí O prefeito Não queria mais É isso do show Vem fazer um espaço Vem fazer um dia de novo Vem fazer um dia de show Vem fazer um dia de novo Vem fazer um show De Abarramalha Vem fazer um show Da banda Camaloca Com meu amigo Patinho Que vão dar um grande abraço E foram vários shows Daí foi um Para ir e ser também Fizendo dois dias de ir e ser E voltando para Cruz das Almas De novo Eita Daí pra cá Foi muito Muito bom Muito legal Experiência boa Não foi? Foi legal Passei vários São João Depois daquele São João Passei vários Vem Cruz das Almas Só para ir curtir mesmo É muito bom Muito bom É um apeliciano Não sei Ô rapaz Não fale não Não fale não Olha Estamos conversando Alvivas com Gilson Babilônia Como eu já falei Esse grande compositor Inúmeros sucessos Fabrício aí É Fabrício Salomão Disse que vai mandar um recado Ô Fabrício Mande aqui pro meu No meu No meu zap não Por favor Mande no zap da rádio 759 9825 0515 Porque eu tô com um probleminha Aqui pra abrir o meu Meu zap aqui no No norte E aí tô com esse probleminha aqui No celular não vai dar pra eu Pra eu executar Mande o áudio aí Viu Fabrício No zap da rádio 759 9825 0515 Ele disse que ia falar com você Babilônia É Fabrício Salomão Cleber Também tá por aqui Mandando um alô Pra comunidade Da tabela É Quem Bidio Grande abraço Bidio É Bidio Figuraça Braleu Sim 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 Aí É rapaz Já tá hoje aqui no 100% Vem sambar Tá fazendo som com essa turma E ele Tá na frente Do 100% Wagner Wagner Tecladista Wagner Cardoso Wagner Cardoso Banda boa Só os músicos aí Tudo um bala Todo mundo Olha só Eu tava olhando aqui os nomes No Insta De repente Aí eu Sumiu aqui os nomes Desculpa se não dá pra ir falando Todo mundo Viu gente Que tá entrando aí É muito rápido E etc Mas Babilônia Você Claro Compondo Aí o cara vai Como foi esse aí Primeiro encontro seu Você fez música com vários parceiros Você fez com o Tonho Você fez com o menino Carvalho Lula Carvalho Alain Tavares Alain Tavares é o seu principal parceiro Beto Bahia Mas Alain é o seu principal parceiro Levou um tempo Vocês fazendo Compondo sempre juntos Como foi essa parceria aí O que foi que levou vocês A você encontrar ele Ele te encontrar Como é que foi Alain Era integrante da Timbalada Em 89 Eu o conheci lá na WR Olha quantos anos Na gravadora WR WR Eu trabalhava lá Entrei no lugar de Gilson Que é irmão de Carlinho Brau De São Preta Trabalhava E eu entrei no lugar de Gilson Gilson entrou no lugar de Gilson É Enfim Continuou Gilson lá Continuou Eu conheci Alain A Timbalada Ia gravar lá Aí Alain passava assim Cadê todo encaracolado Aquele Meio que Luiz Caldas Aí eu conheci Eu falava Você que é o bala Bala não Compõe umas coisas Você e Carlinho Brau Fazem muita coisa boa Admito Gosto muito da percussividade Percussividade Do Carlinho Brau Tanto falando Trevendo Cantando E tocando O cara é muito percussivo E no andar O cara é ginca Pra tudo que é lado O Carlinho Brau E Alain Tavares Também no vácuo Eu também no vácuo de Alain E todo mundo no mesmo vácuo Naquela percussividade toda da Bahia Ali surgindo O axé Estourando E foi muito bom Aí viram vocês E começaram a compor juntos Inúmeros sucessos Eu gostaria que você Vai lembrando Eu vou te lembrando alguns E você vai batendo rapidinho Eu vou começar Sabe por quê? Foi a primeira com você Foi Empurra, Empurra Com a Ivete Gravou em 2000? Ou foi antes? Teve música antes? Teve antes Teve antes Teve antes Arerê 97 Teve antes A primeira parceria A primeira que a Ivete gravou Foi uma parceria Com Tom e Matéria Foi? Qual foi? Foi Pra abalá Pra abalá Seja como foi Pra abalá Estrutura do amor Pra abalá Seja como foi Muito bem Eita Pra abalá Que depois vem... Depois vem com Alain Tavares Vem Estou esperando você Pra gente fazer um mau rei Como conta de mim do seu lado Manda ver Depois fiz com Lula Carvalho E Alain Tavares E levada louca Levada louca E levada louca Pra dançar Che, che, che Daí veio Arerê Com Alain Tavares Arerê Arerê Um hop, um hop Um hop Com você Ê Arerê Tá aí, Viane, minha filha linda E o beijo aí Vem aí Rapaz São tantos sucessos Eu não sei como é que você consegue Ainda memorizar Uma certa sequência, né Que foram muitas músicas Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria Já vamos contar Vamos ver com esta festa Vai ver com o mar Eu e Alain Tavares Alain Tavares Tem um momento que O artista faz assim Vamos fazer essa aqui Pensando ali no cantor Pra Ivete Essa aqui É a cara dela Então Por exemplo Mimar você Mimar você Virginia Rodrigo Gravou Banda Pundu De Brasília Também gravou Banda Rocha O Ló Também gravou Mimar você Era pra Elba Ramalho Era pra Elba Era Elba Ramalho Era assim Esperem Trancoso Pra gente se amar de novo Ela namorava Com uma casa Da Bahia de Trancoso Sei A gente tem a casa Aqui tudo Aí na época Aí a gravadora Poxa A gente O disco da Elba Já fechou Aí a Alain Que falou comigo Eu disse Não Eu vou levar lá Pra Timbalada A gente grava Te espero Meu bem Pra gente se amar de novo E foi um maior sucesso Da Timbalada Até hoje Até hoje Foi em 93 Isso Eu ia lá em Tavares Eu te quero só pra mim Você morre no meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Te espero Meu bem Pra gente se amar de novo Mimar você Que até Caetano também gravou Caetano gravou Te quero só pra mim Você morre no meu coração Show Show de bola No TV Noite do Norte Do Caetano Veloso Isso Como é Como é que fica o coração Do seu coração O coração de Alain No caso Você Que vai me dizer Você Por ele É ele que tem que dizer Mas Como é que fica o seu coração Quando você ouve Rapaz O cara gravou a música Da gente Minha música E como é que fica Qual é essa sensação A emoção Pra mim Foi mais forte Porque eu que vi O Caetano Masterizando Fazendo a pré-mixagem Pra colocar no CD Que ele gravou ao vivo No Pelourinho E eu fui Quem vi primeiro O Caetano Gravando a nossa música Do disco Ele falou Vou botar essa música No meu CD Noite do Norte Aí eu falei Com o Alain O Alain não acreditou Eu tava lá na WR Na hora Que eu tava Fazendo a pré-mixagem Pra mandar pro Rio de Janeiro O Alain O Caetano Vai gravar a nossa música Ele mentira É verdade Ele já queria gravar antes Quando a Timbalada Gravou ao vivo Aí ele gravou Margarida Perfumada É Margarida Que é do Carlinhos E Cícero Aí o Caetano Já queria gravar Mas aí Não sei Acho que no estúdio Não tava pronta ainda A gravação da música Pra botar a voz do Caetano E o Caetano Precisava viajar Aí ele gravou Margarida Perfumada Aí depois Quando ele produziu Virginia Rodrigues Ele gostou Que ele gosta tanto Dessa música Aí tô na novela Das Seis Força de um Desejo Aí eu avisei Pra Alain Rapaz É mesmo Cheguei É mentira Aí eu vou ligar pra lá Ligue Quando ele ligou Pra WR Caetano Veloso Vai colocar no CD Mimar pra você E Boa sucesso Rapaz É Bom demais Bom demais Rapaz Radiante E em 93 Também Fiz um grande sucesso Com Alain Tavares De Lula Carvalho E o Chiquete Que o Bernardo gravou Fala aí Poeira Poeira Eu tô fazendo Da boa 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 Rapaz Que é isso Depois que veio aí Rapaz Eu fui lá Pro fim Ave Maria Olha Inclusive aí Vocês pegam Muitas A gente fica ouvindo Alain 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 Seria com você Tem muitos outros Um grande artista Também E eu vou querer Bater esse papo Pronto Tá certo Tá certo Olha Esse programa aqui Já temos Alguns anos Que é o Flash Bahia Aqui na Santa Cruz FM Na nossa Cruz das Almas Onde a gente pega Justamente isso Relembra A gente relembra Os sucessos Da Axé Todo Era Todo domingo Aí antigamente Todo domingo Depois tem um probleminha Na programação A gente mudou Sábado e domingo Dois dias Relembrando Música Da Axé É o maior sucesso A turma toda ligada Todo mundo gosta Todo mundo Mas eu sinto Mas eu sinto Que eu não faço Só rodar música Quando eu Eu sei alguma coisa Ou leio Eu rodo a música Gosto de falar O ano da música Os compositores Gostam de falar Alguma historinha Que eu sei Daquela música Porque Só rodar Por rodar música De qualquer jeito Tem gente Que música é essa? Que ano foi As pessoas mais novas No caso E as mais Antigas Eu lembro Quando falam o ano O cara Pô velho Foi nesse ano Essa música Como essa Impor Impor Foi em 2000 Rapaz Nós estamos em 2020 Não é? Aí o cara Para para pensar Assim Rapaz 20 anos atrás Essa música E eu curti Eu dancei Aí o outro diz É mesmo E aconteceu aquilo E esse programa Por isso que também Agora estou aproveitando E trazendo vocês Que fizeram Que fizeram E fazem Essa história Da Axé Para vocês estarem Contando Para os nossos ouvintes Essas composições Como vocês conseguiram E como vem essa inspiração Como você falou É divino É o dom A gente sabe bem disso E é maravilhoso Essas músicas Que encantam a gente Que fazem a gente dançar Que nos alegra Que faz festa Que faz alegria De montão de gente Vocês aí são Como eu poderia dizer Privilegiados Por ter essa inspiração Mas também A gente se sente assim Privilegiados Por vocês estarem aí E sempre nos presentear Com coisas maravilhosas Eu que agradeço Agradeço a vocês Agradeço a vocês todos Participar Aqui desse programa Maravilhoso Com essa audiência Com certeza Está indo muito mais Além ainda E vai muito mais Além dessa audiência E parabéns pelo programa Começando o domingo Esse sol maravilhoso 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 Aqui está nublado Está chovendo um pouquinho Cruz das almas Olha O Gilson Mas e Aí E as inspirações Pintam de vários Como diz outros De várias situações Como essa empurra Empurra aí Que a gente fica ouvindo a letra Empurra empurra aqui Que está gostoso É uma coisa Dali que a gente fala No próprio carnaval Vocês Porque é isso Que eu quero saber Conta aí pra gente Rapaz A história é a seguinte Era Sexta-feira de carnaval O couro comendo na barra O churrasquinho Desocoto E a barra já estava lotada Quatro horas da tarde Mandaram Eu e Alain Tavares Pegar Uma cortesia de abadar Lá na barra No circuito do carnaval No meio do circuito Verdadeiro esparro Aí esparro Alain Opa aí Babilona O que fizeram pra gente A gente Empurra empurra Esse negócio Vamos fazer uma música Pronto O nome da música Vai ser Empurra empurra Estou empurra Empurra Mas está gostoso Ainda balancei o ombro Assim Falei com ele Empurra empurra Mas está gostoso É Babilona Guarda isso aí Que a gente vai fazer uma música Não é quem fez a música Que a Ivete gravou a música É rapaz E que sucesso hein O bloco de Ivete Foi produzcado O bloco Eva O abadá É Porque nessa época Ela estava saindo do Eva né Ivete O bloco Eva Rapaz Que coisa hein Mas é isso O cara pega no ar né E O cara falou ali Vixe maninha Avisa a vizinha aí Vixe maninha Aí vocês vão criando isso tudo Avisa a vizinha Avisa a vizinha Lá em Salvara A chegança Lembra da chegança É Eu sou o vejo de mar Aí Bate na porta Avisa a vizinha A chegança está chegando Está chegando a chegança Vai passar Avisa a vizinha A chegança vai passar Aí Cheguei que falei com a Alain Aqui Conversamos E é aniversário Dia de reis É aniversário da filha Do Alain Tavares Da Larissa É Ele apagou Perguntou Com homenagem A minha filha Bora não Vamos fazer Aí era assim Lá vem a chegança Vixe Maria Bate na porta Avisa a vizinha Para soltar fogo Também do grande Saudoso Manolo Que você lembrou aí Radialista Radialista Produtor Musical Não é? Muito mais Compositor É Ajudou todo Todos os compositores Ele fazia a questão De não deixar ninguém De fora do dia Todo mundo Ele ajudava Muito bom Eu estive com o Manolo Um certo tempo Quando ele estava lá Na Itapurã FM Gente boa Olha É Cadê Aqui tem no nosso zap Bom dia Silvio Rapaz Aumente o tempo aí Das lembranças do Axé Sábado e domingo Meu amigo Tem que ser mais tempo O Borges lá da Toquinha Falando com a gente Bom dia Bom dia Você aqui Que é 0137 Não disse Mais nada Wagner Vaguinho Tá lá em Salvador Acompanhando a gente Dizendo Tô aqui Seu no Insta E ouvindo vocês Valeu Wagner É um garoto Que eu vi crescer E nascer praticamente Porque eu vi pequenininho E aí Mas é apaixonado E conhece tudo Da Axé Ele pelo tempo Da faixa etária dele Ele era menino Quando essas músicas Estavam tudo em sucesso Mas o cara É fera aí Conhece E é produtor também Aí na capital Bom dia Oi Me dê a receita Com remédio Que você toma Que não envelhece Depois eu te conto Pedacinho de cá Em sertão Com a farinha seca É bom também Isso Bom dia Silvio Beleza irmão O cara é fera Quem tá falando aqui É Dilson Lá no Rio de Janeiro Acompanhando a gente Valeu Dilson Muito obrigado Tem áudio aqui Lá foi o Rio de Janeiro Eu morei no Rio de Janeiro 5 anos Tem áudio aqui Chegando Gil Você é da Minha irmã Merical Cadê Você ouvi aqui O que foi que ela mandou aqui Gilson meu querido Bom dia Bom demais ter você Te rever Ouvir você Ouvir esses sucessos Relembrar com você E pra mim foi um prazer também Trabalhar com você Na Bambarel Ter você por perto Adquirir um pouco Da sua experiência Ter esse seu astral Você que é uma pessoa maravilhosa Quero te desejar tudo de bom Viu? Muita paz Um grande beijo Deu pra ouvir direitinho? Deu Beijo Beijo lá Fala um beijo pra ela aí Pronto Cadê Fabrício? Mande aí no 759-9825-0515 Manda um salve aí pra nós aqui no Rio de Janeiro Já mandei aí Valeu Edilson Tá no Rio de Janeiro com a gente A turma aqui Nosso Instagram Você também pode acessar Arroba Silvio Caldas Radialista Vai lá Veja aqui esse papo Confira Com a gente Tô falando com Gilson Babilônia Gente Um dos grandes compositores Da nossa música Popular Brasileira De inúmeros sucessos Como eu já falei aqui Na nossa Santa Cruz A gente continua Tem um outro lado também Da questão né Gilson Que vocês Compõem Porque as pessoas Ah eles só fizeram Não São inúmeras músicas Tem Um 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 grande número de músicas Que se destacam Como você já mostrou aí Mas tem alguns também Que Cara grave Você fica naquela expectativa Mas não dá aquele boom Que as vezes Todo mundo espera Até o próprio cantor né Não acontece também? Acontece Acontece E Agora Eu graças a Deus Tive uma grande sorte Que todo ano Que eu gravava A música tocava Com Ricardo Chaves Com Cheiro de Amor Com Banda Eva Com Holodum Com Araqueiro Com Tibalada Com Ivete Com Netinho E muitos Inúmeros artistas Rapaz É Não para não né Tem mais um áudio aqui Chegando Nosso zap 759 Depois da saída do Belchiclete Também gravou Depois da saída do Belchiclete Também gravou música Muito bom 759-98-2505 Tem um ouvinte aqui Vamos ouvir Bom dia Silvio Aqui é Bidio Bidio Alô Gilson Abraço meu irmão Saudade meu irmão Apareça viu Beleza Essa aí é É a entrevista do ano aí Show de bola meu irmão Obrigado Obrigado Grande Bidio Com a gente também É show Outra coisa Outra questão aí Tem Alguma mágoa no coração Alguma chat Tipo Poxa Decepção Não sei Como é que você coloca isso aí Quando você prepara uma música Ou você Com um parceiro Ou outros parceiros E entrega alguém Um artista Que você fez pensando Naquela O artista É Vou ver Não grava Ou então Já aconteceu Várias vezes A gente leva a música Para a pessoa gravar Não é a cara da banda Aí outro grava Outra pessoa gravou A mesma música Você tem ideia A Rerê Era com cheiro de amor Achava que não era a cara da banda É um frevo Uma machinha Tipo No cheiro de amor Gravava muito isso aí Cheiro Frevo O tempo todo Exato Exato Aí o cara da banda Quando a Ivete gravou Eu quero uma Que nem você deu para a Ivete A Rerê Para fazer sucesso A Rerê Eu trouxe para você A gente não fica zangado Não Não quer outro gravar A gente leva para um Leva para outro A gente chega lá Poxa Alain Não foi viagem de balde não É para outra pessoa Essa música É sempre assim A gente tem que levar Para o lado positivo Positivo também Não foi outra É verdade É rapaz Eu lembrei também Sabe de quem aqui De Daniela Daniela Mercury Sim Terra Pesteira Terra Pesteira Cadê Eita terra Pesteira De gente bonita Que dá mó E o fim D'água Que agita Que agita O além De eu me avisar Que aqui é de encantar Salvador Quero lhe parabéns Tem outra Tem outra que ela gravou No Feijão com Arroz Que é linda também Esquece de uma vez Esse medo Rede Rede É Não fico Cada Assim o jeito É que o amor Chegou mais cedo Rede Bate coro também Bate coro Minha vizinha aí Entrou aí Rede Lória Orpi Ela adora rede Lória Orpi Era da Banda Maria Gasolina Que gravou Uma música Primeiro do que Cláudia Leite Cláudia Leite Gravou depois Quem que você falou Que adora rede Lória Orpi Coincidência Na hora que ela entrou Então faça de novo Aí pra ela de novo Passa pra ela de novo Larga de chorar Vem cá pra rede Esquece de uma vez Esse medo Vai Lória Pra você Lória E com cada Dá-se um jeito É que o amor Chegou mais cedo Deixa as horas Pra lá Temos muito tempo Precisamos ouvir Nosso pensamento Fica bom, não vai Não me diz vai, vai Nós não temos culpa Tente compreender Que o amor É isso aí Em qualquer lugar Por onde eu andar O meu coração Vai levar você Em qualquer lugar Por onde eu andar O meu coração Vai levar você Muito bom Ela tá Agora tá olhando Ela falou também De rock tribal Ela gravou Rock tribal Primeiro Depois que a Galência Gravou O mundo inteiro O mundo inteiro Pula, 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 pula Dança, 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 dança Canta com a gente Balança O mundo inteiro Pula, pula Dança, dança Canta com a gente Balança Balança A rua A rua A rua É palco Universal Um ritmo Novo Sempre Um Bracatu Do rock Tribal Brasil É o país Do carnaval Maracatu Baião Reggae Tem lá Axé É pego De olhida Samba Enredo Com De chechar Nunca vi Coisa mais linda O pego Pula, 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 pula Dança, dança, dança Canta com a gente Balança Catarina Minha sobrinha Ama Beijo, beijo Beijo Catarina Ama essa voz O Lório O Pia gravou E depois A banda Maria Gasolina Maria Gasolina Agora Nós estamos Falando, gente Alvivaço Com Gilson Babilônia Aqui Nosso Gandaya Geral Santa Cruz FM Nosso Flash Bahia Gandaya Toda a Gandaya Todo domingo Sábado e domingo Sábado e domingo Beleza A gente faz a maior Gandaya aqui A festa no seu rádio Muito bem Esse clima aqui De festa e alegria É o que vocês fazem Como eu já falei Também Né Essas composições Maravilhosas Aí, Gilson Mas Tem Uma grande Diferença Quando você vai Poxa, vou compor aqui Esse clima De festa E se for uma coisa Romântica Mas Tem O Bel gravou Cadê? Eu não tô lembrando Fico contente Quando você diz pra mim O que vai fazer Comigo tudo Que quiser Conheço E já começo A preparar-me Pra uma noite especial Meu amor Ficar juntinhos Que legal Queres mesmo Se entregar Ao meu amor Então Por que não Vem de uma vez Me libertar Dessa paixão Que queima Dentro Do meu peito Estou precisando De você Pra me encontrar Estou tentando Me dizer Fique comigo Pois não há Nenhum perigo Pra você Se preocupar O que o homem Quando está Apaixonado Deixa o orgulho De lado Quer viver Só para amar Tem uma Tem uma pergunta aqui Que o nosso amigo Uma noite especial Eu lembro Lembrei Depois você Cantou Mas você Cantar É o ritmo de forró De galope E cravou lenta Isso Corboleta azul E não sei Tem um João de rua Cravou Ela é o ritmo de galope Tem uma pergunta aqui Nosso amigo Vaguinho Que eu falei mais cedo Que ele tá lá na capital E uma coisa Uma coisa que eu Parecida com o que eu falei Mas ele Encaixou novamente Vamos lá Qual o processo criativo De Gilson Abilonio Como funciona Faz a música Por encomenda Ou vem Ao natural Faz o primeiro A letra Ou A música Ou E se vai Só faz a música A letra Como é A coisa acontece Naturalmente Se vem música E letra A gente vive A nossa música Que faz sucesso É o cotidiano Cotidiano do povo Como nós falamos Do Impor Impor A coisa acontece A gente vê A história tá toda aí Aí o dom De quem Tem a visão do ciclo Capta isso E passa pra caneta E O que acontece Nas rádios Mas Música por encomenda Raro Raro Quase que Não Por encomenda A gente faz jingo Inclusive A cara faz um jingo Pra essa rádio Vamos inovar Vamos lá A sintonia A sua companhia A sua sintonia Santa Cruz FM Aferrado Vamos lá Vamos fazer uma campanha Vamos arrecadar Pra fazer esses jingos Isso mesmo Gilson Eu só quero agradecer Porque nós estamos Completando aqui já 50 minutos Nós temos o tempo Aí no Instagram Que é uma hora Eu que agradeço Muito De coração Que tá aqui passando Pra o povo Também Muita gente Não conhece mesmo Como você disse As pessoas não conhecem Quem é realmente Que faz o sucesso Isso Que mundo Rapaz Tem números aqui Eu posso Grandes Grandes compositores aqui Lula Carvalho Tô em matéria Lá em Tarvares Pierre Jau Porque canta também Assim aparece na mídia Mas tem Roberto Moura Lego do Barbalho Epidémio Negra Tantos compositores Rapaz Tanta gente Que fala aqui Silvio Seu Charná também É tanta gente Que faz música boa Um abraço Pra Ed Grandão Mandar um abraço Pra todos esses compositores aí Que compositor Também é trabalhador Vamos botar Na cabeça desse povo Que compositor Também é trabalhador Esse povo lá Você sabe Do que eu tô falando Tem E na verdade São vocês Que Vem entregam Toma aqui Meu filho Fiz aqui Aí o cara Estoura lá Dá uma dor no coração Às vezes quando diz Aí a música De fulano de tal Não é fulano de tal A música é de fulano de tal Fulano de tal Está cantando Interpretando O sucesso de alguém A música de alguém Que fez ali Eu procuro sempre Falar isso Obrigado também Ao J. Silveira Foi quem fez o contato aí Merit Beijo cá Um beijo grande E a todos os ouvintes aí Da Santa Cruz FM 87.9 Em breve Esse giro vai No finalzinho aqui Fabrício Agora conseguiu mandar O áudio dele Vamos ouvir aqui Rapidinho Fala aí Fabrício Alô Silvio Caldas Fala Um abraço aí Para esse Que saiu um grande mestre aí Da música Rapaz Que prazer das horas Está aí Revivendo O grande momento Que nós passamos Do lado desse Desse cara aí Que é Um cara humilde Retado Gente boa Gios Está lembrado lá Rapaz Das nossas farras Em Salvara Eita Bidinho Lembra muito bem aí Poram vários shows Aí rapaz Pela Bahia Afora E Tem um episódio lá Em Salvador Não sei se o Gilson vai relembrar aí Estava na casa de Robério Lá na Pituba E aí usava um brinco Na época Perdi o brinco Rapaz Tinha que viajar E Silvio É O Gilson aí Estava na pressa E a Laínia Rapaz Espera aí Vai pegar o brinco do rapaz Deixa ele procurar Eita Fora 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 Momento aí A gente ia lá Para beber o feijão Feijão de Alaíde Lembra, Silvio? Gilson, aquele abraço Meu irmão Deus te abençoe Tamo junto Tocam a música aí Da época do Da Bombaré O forrozinho Para finalizar Ele quer um forrozinho Da época do Bombaré Vamos lá Já perguntei a todo mundo Por você Por onde anda Não me deixa esperar Já procurei Toda casa Toda roça Claro Quem procura Coça Tá querendo se coçar Já procurei Toda casa Toda roça Claro Quem procura Coça Tá querendo se coçar Tô querendo te assumir O meu desejo É me casar com você Ter muitos filhos Ter a casa rodeada Com aquela adiantada Brincando de se esconder E quando chegaram São João Fazer fogueira No arranhado Tomar quentão Dançar no shot Pra poder chegar mais perto Uma coisa e outra perto Vou lhe dar meu coração Dançar no shot Pra poder chegar mais perto Uma coisa e outra perto Vou lhe dar meu coração Ele tá aqui perguntando Fabrício Pergunta Eu vou gravar esse forró Aí pode? Pode E quem quiser gravar Se uma banda sertaneja Quiser gravar também Estou tentando Te dizer Fique comigo Pois não há nenhum perigo Pra você se preocupar Certaneja se quiser gravar Eu deixo de coração A música é de minha autoria Muito bem Essa música era pra Fabinho Engraçado, né? Era pra Fabinho nessa música É mesmo? Pra Fabinho Não deu certo, né? Essa aí, tá vendo? Faz pensando em um Cai na mão do outro E dá certo também Do mesmo jeito Olha Obrigado meu irmão Conte, conte Minha mãe lá em Cajazeiras Cajazeiras aqui Quem? Minha mãe, meus irmãos Todos em Cajazeiras Todo mundo tá ligado Manda um beijo Fala o nome de sua mamãe O pessoal aí, rapaz Dona Noêmia Dona Noêmia Dona Noêmia Eita Um abraço Dona Noêmia Todos aí Muita gente De Mar Carvalho De Mara Existe Mas também tá espiritualmente Você tá aí Que Deus tem lá Mas tá espiritualmente Ó, veio aqui o nome Tá Giovana também Espiritualmente Tá todo mundo aí ligado Pronto Meu irmão Te agradeço de coração Muito obrigado Por esse carinho Como o Fabinho Falou aqui Poxa, que cabeça O cara ainda lembra da música E até fez Ele lembra Mas o que fica É como você falou também Comigo Poxa, Silvio Quanto tempo Não esquece Você é um cara Realmente maravilhoso E iluminado Como eu já falei Muito iluminado Por essas composições Todas maravilhosas Muito obrigado Por tudo, meu irmão Grande beijo E fica com Deus sempre Eu é que agradeço Beijo Feitoado, cuida as armas Simo, todo mundo Tchau, tchau Valeu Aí, gente Falamos aqui Ao vivasso Nossa Santa Cruz FM Através do Instagram também Com Gilson Babilônia Ontem eu fiz aqui Um minho especial O nosso Flash Bahia de ontem Onde Deixamos acontecer Vários sucessos Né Dele Vou aproveitar aqui Nessa saída Deixar pelo menos um Aqui, cadê Arirei Arirei Você aí do Do Instagram Já vai encerrar também O carro do tempo Uma hora De Instagram Gente, muito obrigado Todos vocês Acompanhando a gente Aí ao vivasso No Instagram Beijo carinhoso Pra todos Tá bom Valeu mesmo Vamos continuar aqui Nosso Gandageral Na Santa Cruz FM Alê gente Alê gente Eu quero que a vi Eu quero que a vi E aí E aí E aí E aí E aí